O América de Natal surpreende o Guarani em Campinas, Jean recebe livre dentro da área e toca no canto do gol de Irã, América 1 a 0. Segundo tempo, Jean puxa o contra-ataque, avança livre, passa por Irã e marca o segundo do América. Aí o Guarani diminui num pênalti de Nelson em Ailton, o próprio Ailton bate e marca, final América 2, Guarani 1.